Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Uma Menina Especial e na noite de hoje eu trouxe alguns personalizados pra vocês no tema Jardim Encantado eu foquei mais na borboletinha então vocês querem conferir o que a gente trouxe aqui hoje de ideia então, como eu falei pra vocês na introdução a gente vai falar do tema Jardim Encantado hoje foi um dos temas que vocês me pedindo lá na caixinha de perguntas que eu deixei no Insta e eu foquei mais na borboletinha porque é um tema que uma amiga vai fazer também então eu quis mostrar, trazer inspirações pra vocês é pra ela também eu fiz três itens de personalizados a ideia dos personalizados são coisas simples, fáceis de fazer e com materiais também de fácil acesso pra que todo mundo consiga reproduzir em casa, tá? a gente vai fazer a caixa árvore que eu fiz ela com color set, papel, cartão, cartolina a borboletinha aqui, ó coisa bonitinha a caixa travesseiro ou almofada que eu fiz com acetato que eu já tinha em casa mas vocês podem fazer com uma de papel e só reproduzir a decoração e a latinha que apesar de ser um item que tá meio de moderno não tá sendo tão usado como já foi ela tem seu valor e olha como ela ficou bonitinha e eu trouxe ela na versão sextavada pra dar uma variada tá? então são três passapassos no vídeo de hoje como eu falei os três são coisas simples de fazer então ficou fácil de gravar os três no mesmo vídeo ficou muito bonitinho muito delicado e pra começar tive a aprender a fazer esse aplique de borboleta aqui que foi o que eu usei em todos os personalizados então confere aí como que eu fiz esse aplique de borboleta pra fazer nosso aplique de borboleta eu vou usar um papel rosa perolado que eu tenho aqui em casa você pode dar outro tipo de papel que você tem tá? cartolina, color set, papel com glitter contato de glitter escolha a sua eu vou usar esse perolado que eu já tinha aqui que eu achei ele bem bonitinho eu vou precisar de uma silhueta de borboletinha né? fui lá no Google escolhi um modelinho de silhueta deixa eu colocar aqui pra vocês fazerem enxergar se ela é branca ou não vai aparecer procurei uma silhueta de borboleta que fosse fácil de cortar como eu sempre falo pra vocês quando você vai usar na tesoura cortar na tesoura e vai fazer esse negócio com silhuetas procura uma que não tem muitos detalhes que é mais fácil pra você cortar então escolhi esse modelinho aqui que eu achei fofo e fácil de cortar e copiei duas vezes uma maior e uma menor a minha maior está com cinco de largura por dois e meio de altura e a minha menor está com quatro de largura por dois de altura então fiz o copiei fiz meu molde um maior e um menor transferi isso no papel perolado aqui uma da maior e uma da menor e aí vou recortar pra recortar como sempre eu uso a minha tesoura de precisão e a gente recorta pra gente poder montar a nossa pica depois de recortar a nossa borboleta a gente vai dobrar no meio as duas dobrou no meio vai fazer uma marcação bem no meio da borboleta aqui ó tá vendo quando a gente dobrou a gente vai fazer essa marcação como referência vamos pegar a cola e primeiramente a gente vai colar o extraço no meio da borboleta menor então na borboleta menor eu vou passar um pouquinho de cola eu tô usando esses extraços de cartelinha mesmo mas eu passo cola porque eu não gosto da cola deles tá a cola deles costuma soltar com o tempo então eu prefiro passar cola segurar melhor tá e a gente vai colar uma fileirinha de extraço aqui no meio dessa borboleta e aí agora a gente vai colar ela no meio da outra meio com meio tá vendo o meio da borboleta pequena o meio da borboleta grande colar uma sobre a outra aí você vai reservar um pouquinho ali pra cola secar tá aí quando a cola secar você vai dar um movimento você vai pegar a pequena aqui ó e vai apertar ela assim pra cima pra dar esse movimento de que ela tá aberta voando batendo as asinhas e aí tá pronto o nosso aplique de borboletinha vira aí fácil de fazer amorezinha agora a gente vai conferir ó como fazer essa caixa pirâmide de árvore que já é bem tradicional em vários temas né nesse jardim também ela ficou muito fofa fala que não com essa copa aqui em duas camadas ficou muito bonitinha confere aí o passo a passo a gente precisa do color sete marrom color sete estampado color sete verde os moldes das cúpulas da caixa pirâmide o aplique de borboleta fita banana tesoura cola e bora montar nossa caixa árvore então você vai passar seu molde da sua caixa pirâmide pro seu papel marrom vai recortar vai vincar e vai montar tá aqui sua caixinha pirâmide montar que é a base da nossa árvore pra fazer a nossa árvore eu preciso da copa da árvore então eu desenhei uma mão livre aqui uma copa de árvore uma maior e uma menor a minha maior está com oito centímetros de largura por sete centímetros de comprimento e a menor está com sete centímetros de largura por seis centímetros de comprimento a maior eu vou riscar aqui no color set verde liso e a menor eu vou riscar no estampado que vai ficar uma sobreposta a outra então agora eu vou recortar minhas copas depois de recortada a gente vai posicionar elas aqui eu sobreposto uma outra e aí eu vou usar minha fita banana pode ser também EVA se você não tem fita banana pra colar com efeito 3D então eu vou recortar vários pedacinhos de fita banana e vou colando na minha estampadinha que é que vai por cima tá aí eu posiciono aqui sobreposta vê aonde vai ficar e vem colando com a fita banana e aí tá feita a nossa cópula com efeito 3D bem fofinho e aí a gente vai colar ela na nossa caixa pirâmide aqui no topo eu fiz esse apliquezinho aqui ó de cerquinha o que que eu fiz aqui eu cortei uma tira de cartolina branca tava com quanto com 1cm de largura tá cortei correto com estilete e aí eu cortei dois pedaços dessa tira com 7cm de comprimento e 3 pedaços dessa tira com 4cm e aí eu colei montando a cerquinha e aí a gente vai colar ela aqui ó na base da arvorezinha pra dar um charmezinho na nossa árvore aqui no cantinho eu vou colocar essa florzinha de papel verde água e aqui na copa vai o nosso aplique de borboleta que a gente fez que a gente tá usando em todos os personalizados desse tema e tá prontinha nessa caixa árvore e agora vamos ver como eu fiz ó a latinha que ficou muito fofa com essa borboleta essa latinha como eu falei eu usei a sextavada mas eu posso usar redonda também sem problema nenhum tá bom confere aí o passo a passo pra gente fazer a nossa latinha a gente vai usar da latinha eu tô usando a latinha sextavada um pedacinho de papel rosa pelo lado um círculo de 3cm mais ou menos de color set estampado de pozinho um pedacinho de passamanaria verde o aplique de borboleta tesoura lápis e cola de silicone então eu vou começar colando a tampa da latinha no papel rosa passa a cola cola em ele e recortando centralizado aqui no meu papel pelo lado rosa eu vou colar o meu círculo como eu falei pra vocês 3cm do meu color set estampado de pozinho posiciona aqui centraliza e cola e sobre o color set eu vou colar o nosso aplique de borboleta que a gente tá usando entre as nossas personalidades que a gente fez lá no começo do vídeo então passa a cola aqui na borboletinha e cola ela aqui bem ao meio já tá fofa assim né mas pra dar um acabamento melhor na volta da tampa eu vou colocar essa passamananinha aquela ponta curva mais delicada no tom de verde tá então eu vou colar ela dando a volta na tampa você podia passar uma também na latinha embaixo se você quisesse podia ser uma grega uma lisa mas eu vou passar só na tampinha mesmo tá só dando a volta na tampinha passar passamananinha e tá prontinha a nossa latinha coisa mais fofinha tem uma jardinha agora nós vamos ver como fazer a travesseirinha como eu falei eu usei de acetato porque eu já tinha em casa eu gosto dessas caixinhas de acetato eu acho que elas dão um charme na decoração então se vocês acharem aí pra usar é de boa mas se não tiver não tem problema nenhum faz a caixinha de travesseiro na papel mesmo nas cores do termo e vai ficar bonito do mesmo jeito então confere aí o passo a passo da nossa caixinha de travesseiro bom eu tô usando a caixa de travesseiro de acetato como eu falei vocês podem fazer de papel a caixa de travesseiro fazer a mesma decoração eu tô aproveitando essa que eu já tinha aqui em casa uma fita de gorgurão verde água de 38 uma fita de setinho de 38 também rosa um lacinho rosa que eu fiz com fita de organza de 15 milímetros tesoura isqueiro e o aplique de borboleta tá agora ia colar quente pra gente colar tudo isso então bora lá fazer então a gente vai começar pela fita rosa tá então vou setar aqui a pontinha dela então a gente vai colar ela do meio da caixinha tá lá vindo porque a outra vez me sobreposta depois então vou pegar nessa cola aqui a gente passar um pouco aqui e aí vem com a fita dá a volta e cola de novo a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai fazer a mesma coisa só que a verde ela vai sobrepor na rosa então quando você for colar aqui ó você põe ela sobre a rosa posiciona aqui sobre a rosa e vai dar a volta igual a gente fez com a rosa mas ela vai pegar em cima da rosa um pouco então a mesma coisa passa a cola dá a volta a gente já colou a fia as duas fitas vou vir com o lacinho rosa e vou colar nessa outra parte aqui ó que tá sem nada que tá transparente colei ele meio diagonal e aqui na parte verdinha a gente vai colar a borboleta nossa pliquezinha de borboleta por isso que a verde vem por cima porque a nossa borboletinha é rosa então em cima da fita verde ela vai destacar bem mais e tá pronta a nossa travesseira e aí gostaram das dicas ficaram muito legais os personalizados como eu falei são fofos delicados e fáceis de fazer com material de fácil acesso color set cartolina fita nada assim difícil de achar né espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo amanhã eu volto com outro vídeo do Danito do Dia beijo sobre os oi 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 oi